A vida é dor, ela é boa, ela é tudo o que quiser, sabe que é só você acreditar No que eu digo, olhe em volta e verá que o dia lindo está É bom, muito bom, é bom, muito bom Aproveite e vá passear, pense em coisas boas, comece a cantar Veja o sol brilhar, eu sei você vai gostar Solte pipa, venha brincar, cara feia, sai pra lá A vida é linda, vou viver cantando assim A vida é dor, ela é boa, ela é tudo o que quiser, sabe que é só você acreditar O que eu digo, olha em volta e verá que o dia lindo está Isso é bom